E aí, Svirino! E aí, tudo bem? Galerinha! Hoje, diquinha rápida, nós vamos falar de uma doença sexualmente transmissível, que não é mais doença sexualmente transmissível, é infecção sexualmente transmissível, IST. Nós vamos falar hoje da gonorreia. Renata, a gonorreia surgiu de onde? Através da carência de soldados na guerra, eles passaram a fazer sexo com cachorros farejadores do campo de batalha. Pode não, hein? Essa bactéria da gonorreia, ela cresce no trato anal desses animais, e ela passou a contaminar, através dessas relações, o homem. E ela é conhecida como pingadeira. Pim! 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 Ou corrimento verde. Atualmente, as cepas, né, ou os grupos de bactérias causadoras de gonorreia, não tem nada a mais a ver com cachorro, né? Agora, elas são exclusivas do ser humano, e são transmitidas por via sexual, tá? Então, tanto o homem quanto a mulher pode ter gonorreia. Por que que é pingadeira, Renata? Por que que é corrimento? Essa doença, ela causa a degeneração do trato urinário, causando infecções que liberam pus, que é chamado corrimento nos órgãos sexuais. Dizem que esse corrimento fede muito. Por que que ele fede? Por que? É toxina bacteriana, tecido morto que tá morrendo ali na uretra, e também líquido inflamatório que o nosso corpo libera, né? Então, esse líquido fede muito, e fica durante todo o dia pingando. Tem como tratar essa doença? Sim, existem antibióticos de amplo espectro, que podem agir diretamente na doença. Mas lembre-se de tomar o antibiótico de forma correta, sob orientação de um médico específico. Se você tomar errado, o que pode acontecer, Juan? Resistência bacteriana. E é isso que aconteceu com a gonorreia. A gonorreia, ela já tá classificada como uma doença resistente a antibióticos pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, não são todos os antibióticos, mas a Renata, que faziam efeito sobre a bactéria da gonorreia, que agora fazem o mesmo efeito. Eles pararam de fazer efeito, porque as pessoas usavam o antibiótico de forma incorreta. Então, é hora de se cuidar, se proteger, e evitar esse tipo de desconforto, hein, que doença horrorosa. Ah, por falar nisso, como que previne, Renata, essa doença? Qual é a profilaxia? A profilaxia é utilizar preservativos durante a relação sexual. É isso aí. Então, fique por dentro, fique ligado, e até a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.